Olha, é um dos modelos que ela pode ser usada, atravessada aqui, olha, que show, mochila de peito, né, mochilinha, né, ou bolsa, pra você carregar aqui tranquilo, olha, que linda. Pode ser usada assim, aperta a alça aqui, aperta aqui, faz assim, melhoradinho, se sentir melhor, olha aqui. Olha, como também, pode ser usada assim, nas costas, olha só, praticidade, quem gosta, né, de usar mochila, né, ela tem um bom tamanho, conforme vocês estão vendo aqui, pode ser usada na cintura também, é só apertar aqui a alça, tamanho bom aqui, olha que lindo, de beleza, né, praticidade, olha, quanta coisa vai aqui, olha, quanta coisa. Certo assim? Então, vamos continuar. Então, vamos começar pela aba, aqui, 12 por 10, cortando esse losangozinho de 12 por 10. Vamos dobrar ao meio, a parte maior, e pegando uma peça redonda, assim, tipo, uma fita crepe, e vamos fazer essa curvinha aqui, desenhar, pra arredondar essa ponta. Desenhou, essas duas, então, vamos cortar, e o molde da nossa aba está pronto. Agora, vamos fazer o extensor da alça, vamos cortar um quadrado, 8 por 8, dobrar ao meio, e vamos marcar, fazer um desconto aqui em cima, de 2 centímetros, e aqui embaixo, marcar 1 centímetro e meio. Então, uma régua, 2 aqui, 1 e meio, aqui, marcar, posicionar aqui, dos 2 até aqui embaixo, marcar, como eu fiz, fazer esse tracinho, e vamos cortar na marcação. E o nosso extensor de alça, o molde, está pronto. Agora, vamos fazer o molde do corpinho da bolsa, cortando um retângulo de 24 por 19, vamos dobrar, e vamos marcar aqui, em cima, esquece isso aqui agora, 2 e meio, marcando aqui em cima, 2 e meio. Aqui, vamos pegar a régua daqui, aqui no finalzinho da marcação, e riscar. Tudo bem, riscou, está dobrado. Vamos cortar. Também, né, essa parte. Aí, vamos fazer o quê? Pegar aquela peça redonda, e colocar aqui, no que restou, tanto em cima, quanto embaixo. Fazer a mesma coisa, marcar, e vir aqui embaixo, e marcar também a parte redondinha da bolsa. Aí, vamos cortar. Então, ficou assim, já estamos com o molde do corpinho da bolsa pronto. O resto é por medida, será por medida. Então, vamos já preparar os tecidos. Então, amados, como os moldes já foram feitos, agora já cortei os tecidos. Então, ficou assim, duas vezes no tecido, duas vezes na manta, duas vezes no forro. A manta, eu já, eu fiz esse trabalho aqui, passei essa costura, aproveitando que esse tecido já tinha essas marcas, já tem no caso. Essas marcas. Mas, nesse caso, para mesmo o tecido não tendo, uma dica que eu dou, é só marcar com a régua, assim, pega o giz de costura e marca de um lado e de outro. Vem aqui, marca, vem assim, marca, e depois faz ao contrário. É só fazer isso assim, no tamanho que vocês quiserem. A régua é ótimo, porque a régua já marca um tamanho legal. E aqui, o tecido foi ideal, porque me ajudou bastante. Então, é só fazer o pês-ponto na máquina, com essa, a manta, né, e isso aqui, e o forro. Tudo, duas vezes. Aqui, para o extensor da alça, a gente fez da mesma forma. Duas vezes, no tecido e na manta. Também já estruturei, fiz da mesma forma que eu falei. Isso aqui pode ser feito em qualquer tecido, tá? É um tecido meio, esse meio veludadinho, que eu tinha aqui e aproveitei. E aqui, tricoline, 100%, que eu vou fazer o forro. Então, duas vezes no forro, duas vezes no tecido, duas vezes na manta. E está prontinho aqui, para fazer a coisa. Aqui na aba, eu vou fazer no mesmo tecido do forro. Também estruturei. Nesse caso, são duas vezes nesse tecido do forro. E uma vez na manta. Aí, estruturei, ó, já estruturado. E aqui será o forro. Já está prontinho também, para ser montado. Então, o fole, que é a parte fundo e lateral da bolsa, corta uma parte para o forro, a outra parte que vai ficar oficial. Também já estruturei, quer dizer, uma de manta. Aqui, no caso, corta duas do mesmo tecido. Se quiser, usar essa daqui, no caso eu quis. Se quiser, pode fazer da mesma, principal, da bolsa. Então, ficam duas e mais uma da manta, que também já estruturei. Lembrando que, eu não dei a medida, né? Lembrando que o forro é o tamanho de 38 por 8, de largura, 38 de comprimento, tá? Aqui é aquela parte para pregar o zíper. Pregar aqui. Então, essa parte fica no tamanho de 35 aqui, por 4 centímetros de largura. 35 por 4. A gente corta duas vezes no tecido de cima. Eu quis botar esse. Mas, se quiser, pode botar esse aqui. Nesse caso, eu passei esse para o forro. E, duas vezes, nesse estruturador aqui. Que, eu esqueci o nome. Mas, que já forrei, já estruturei. Olha, todinho também. As duas partes estruturadas, que é onde vai ser pregado o zíper. E aqui, que vai ficar como forro. Que também pode ser o contrário. Poderia estruturar esse daqui. E colocar esse como forro. Também, será duas vezes. No mesmo tamanho, de 35 por 4. O zíper. Eu cortei num tamanho, mais ou menos, de 39 centímetros. Para depois acertar. Depois que pregar ali, acerta o tamanho. Então, é bom cortar maior. Para não ter problema. Ok? Esse aqui, para o forro. A gente corta uma peça só. Num tamanho de 39 por 14. Uma peça somente. Porque ele vai ser dobrado. Assim. Para fazermos o bolso. Da bolsa. Bem, a parte de tecido já está. Falado, né? Então, eu tirei agora a alça. Essa alça, eu cortei um metro. No total aqui, ó. Numa largura. Vocês botam a alça na largura que quiser. Numa largura de 3 centímetros. Essa minha alça de... É acetinada, né? Vamos queimar essa beirinha aqui. Que eu ainda não fiz. Para não ter o risco. Não correr o risco de soltar. Então, aqui a gente tira um metro. E mais 10 centímetros do mesmo. Para fazer o acabamento do... Do feixo na lateral. Que eu vou mostrar para vocês. Então, as ferragens que serão usadas serão dois cursores para o feixo. Um conjuntinho de... Esqueci o nome. De pressão, né? Para... Minha cabeça não está fácil. Isso aqui, ó. Um divisor para colocar no meio da alça. Para dividir. E mais essa meia lua aqui. Para poder pegar essa alça aqui. Esse pedaço aqui. A gente vai colocar aqui. Para que fique preso na bolsa. Tá bom? Então, acho que foi tudo explicado aqui do que vai ser usado. Do que estarei usando. Vamos lá, então? Qualquer coisa eu lembro. Então, aqui eu já... Olha quanto eu esqueiro. Eu já selei aqui. As pontinhas. Aqui também já está. Já está nada. Isso aqui é um perigo. Vocês fazem isso. É só selar. E vou passar. Agora, uma linha aqui. Uma costura. Para poder já deixar isso aqui preparado. Para começar a fazer a nossa bolsa. Então, aqui já passei a costura. Vamos deixar aguardando. E aqui... Já... É só fazer isso aqui. Colocar assim. Para cima e para baixo. Eita. E vamos passar também uma costura aqui. Para que ele fique firmezinho e não escave, né? Então, eu já prendi. E passei duas... Dei duas voltas para que fique bem reforçado. Então, vamos continuar a nossa preparação. Então, aqui eu já prendi o separador de alça. É só passar assim, entrar e sair de novo. Porque aqui você vai fazer a regulagem. E... Vamos aproveitar aqui, ó. Está no direito. Vamos preparar esse... Essa parte aqui. Que vai ser presa na bolsa. Então, aqui a gente vai colocar direito. Com direito. E vamos costurar. Assim. Aqui, não. Assim. Aqui, não. Só corrigindo aqui. A parte direita da alça. Então, essa parte é em cima. Que vai ficar para o direito. E essa vai no esquerdo. Deixa sobrando um pouquinho. Aqui a alça. E vamos fazer a costura que eu havia falado. Aqui nas laterais. E cá em cima. Aqui, aqui e aqui. Então, aqui. Costurei e virei. Passei um pé de máquina aqui. E aqui bem na beirinha. Só para fechar aqui. Para formar o acabamento. Melhorar o acabamento. E agora vamos do outro lado. Aqui onde venceu. E vamos fazer a mesma coisa que foi feita aqui. Tá bom? Então, aqui já está pronto. Também. Olha só. Tudo bonitinho. A alça completa. E agora vamos... Continuar, então. Aqui continuando o nosso trabalho. Vamos, então. Ó. Colocar o forro aqui. Normal. E vamos dar uma costurinha. Bem na beirinha. Só para não escapar aqui. Para ficar unido os dois. Vamos fazer nas duas partes. Bem na beirinha. Então, aqui já fizemos. Costurinha bem na beirinha. Para continuarmos agora. O nosso trabalho. E vamos lá. Então, agora. Nós vamos pregar a alça. Vamos dobrar o meio. E dar um pique bem aqui. Para marcar o meio. Aqui embaixo eu já dei. E aqui na outra parte também. Então, aqui. Vamos fazer a mesma coisa. Dobrar ao meio. E vamos também. Dar um pique aqui. No meio. Para marcar. Vamos pegar. Aqui. Vamos pique com pique. E vamos dar uma passadinha aqui. Só para reforçar as duas. Essa com essa. Pregando assim mesmo. Pregamos aqui. E agora o outro lado. Que é o lado aqui do. Desse coisa aqui. Vamos pregar essa parte aqui. No lado esquerdo aqui. Da bolsa. Logo que termina. Essa curvinha aqui. Ó. Logo que termina. A curvinha. Vamos passar a mesma costurinha de segurança. Igual fizemos aqui em cima. Então, ficando assim. A parte das costas já pronta. Vamos prender essa alça aqui. Para que não venhamos a. Misturar lá na hora. De trabalhar a outra parte. Vamos ver. Prender aqui. Acho que está bem preso. Bem preso. Bem preso já. Então, tá. Vamos deixar ela agora reservada. Aguardando as próximas cenas. Agora vamos fazer a aba. Agora vamos preparar essa. Essa. Parte aqui. Então, essa que está sem o forro. Vamos dobrar ao meio. Marcar. Para pegar o. Pregar o feixo. Esqueci naquela hora, gente. O nome. O feixo, não é o feixo imantado. Então, aqui vamos marcar. 3 centímetros daqui da ponta. Aqui para cima. Então, está aqui marcado. Vamos pegar essa partezinha aqui. Marcou o meio. Aí vamos marcar as duas laterais aqui. Agora é só furar aqui. E colocar. Assim. Mas aqui, para não prender só nisso aqui, vamos colocar um reforço. Então, vou colocar com a própria manta. Para poder ficar seguro. E aí, vamos fechar assim. Então, assim. E assim. E ficou assim. Essa parte. Então, aí vamos juntar aqui direito com direito. Conforme eu estou fazendo aqui. E vamos passar uma costurinha aqui. De um pé de máquina. E desvirar. Então, aqui eu costurei. Desvirei. Rebati a costura com um pé de máquina. E vim direto aqui. Para fazer o acabamento nesse beiralzinho aqui. E assim está ficando. Então, agora vamos preparar o bolso. Vamos fazer o seguinte. Vamos medir de cima para baixo. Dois centímetros. Vamos dar um traço aqui. Mais um centímetro. Vamos dar outro. Outro traço. Vocês podem medir aqui, tá? Eu estou a olho mesmo. Aí, da lateral para dentro. Marca dois centímetros. E vamos fechar, assim, essa lateral. Faz aqui uma casinha. Um zangozinho. Isso é só para fazer uma abertura. E aqui dentro, dá um outro traço. Só para se guiar. Tá bom? Fica assim. Então, vamos pegar a frente da bolsa. As costas onde já está com as alças. Vamos colocar essa marcação que nós fizemos aqui. O bolso, né? Botar aqui onde fica ponta com ponta. Ponta com ponta. Vamos subir aqui, ó. Essa parte. Para ver. Para que o bolso fique dentro. Da bolsa. O bolso tem que ficar todo dentro, olha. Está vendo? Está cabendo aqui dentro. Então, vamos abrir. Vou prender aqui para ajudar. E vamos para a máquina agora. E vamos passar uma costura aqui em volta. Eu marquei esse losango aqui, mas não é não. É reto aqui. E vamos marcar aqui. Fazer uma costura em volta aqui. Agora, já costurado em volta, esse triângulo agora vai resolver. Vou cortar aqui dentro de uma ponta do triângulo a outra. Então, abrir assim, ó. E abre os cantinhos aqui. Com cuidado para não cortar a linha. E vamos levar esse bolso lá para trás. Essa ponta, né? Tudo. Tudo isso lá para trás. Assim, vamos arrumar aqui, bem bonitinho. Então, puxei todo para trás. Prendi aqui, ó. Para poder ficar domável. Para depois a gente bater uma costura aqui. Mas antes disso, bater essa costura, vamos colocar essa aba aqui em cima. A nossa bolsa ainda está tomando forma. Então, vamos fazer assim. Descer. Vamos colocar um centímetro acima aqui do... Acima do... Da abertura aqui, um centímetro aqui para cima. E vamos costurar aqui. Fazer uma costura. Só dar uma segurada nela aqui. Está tão grosso que eu nem sei se vai segurar. Mas, ó. Vou fazer uma costura aqui. Mas, tendo cuidado. Para não prender essa ponta de forro aqui do bolso, ó. Tendo cuidado para não prender. Puxar para baixo. Então, ficando assim. E agora nós vamos... Virar. E dar uma rebatida aqui em cima. Um pezinho de máquina. Para poder esconder essa costura que a gente fez aqui. E a tampa também, ó. A tampinha do bolso ficar no lugar. Então, já pregado. Aproveitei e preguei logo o... Essa parte daqui, antes de fechar o bolso. Ó. Tem que ficar aqui por baixo. Aí, fiz uma costurinha de reforço aqui na boca dessa abertura do bolso. Que é assim, né? Então, aqui já fecha. Olha que lindo. Está ficando. E agora, nós vamos dobrar assim. O bolso. Essa parte vai ficar para dentro. Escondidíssima. E vamos fazer uma costura aqui, aqui e aqui. Pela parte da frente, assim. A gente pega assim, ó. E faz isso. E vem costurando aqui, lá e cá. Então, ficando assim. Ele fica um bolso bem fundo. Bem profundo. E... Aqui, olha. Tem esse celular bem grande. Esse aparelho, olha. Está vendo? Todo cheio de trambicagem. E olha. Cabe perfeitamente aqui dentro. Então... Olha que tamanho maravilhoso. Aqui ficou este bolso. Então, com o forro já colocado. Todo prontinho. Agora, vamos deixar reservado. E vamos para o zíper. Então, essa parte aqui é do zíper. Vamos fazer o seguinte. Dividir aqui ao meio. Virar essa parte aqui ao direito do zíper. Direito com direito. Vamos colocar aqui sobre. Dividindo aqui, tá? Só deixando as sobrinhas para os cantos. E vamos passar uma costura aqui. Bem rente. Procurando passar bem rente aqui. Ao... Ao... Ao trinho, né? Aqui. Ao zíper, no caso. Então, vamos lá. Então, aqui o zíper já pegado. Vamos colocar o forro aqui por trás dele. Que no caso eu fiz de forro, né? Porque eu forrei esse aqui. Estruturei. Então, vamos guiar por aqui pela manta. E vamos passar aqui em cima onde... Para guiar a costura. Na mesma costura. E fazer isso do outro lado do zíper também. Então, aqui o fecho. O zíper, no caso. Já pegado. Já peço pontado aqui. Passei no pé de máquina. Agora. Antes de acertar isso aqui. Vou medir o fole. Já medi aqui a largura. Para ver se está igual. Acertei. Tinha dado uma pequena diferença. Porque corta daqui, corta dali. Já acertei. Então. Agora eu vou... Acertar esses cantos. Aqui. Então, eu vou dar uma costurinha aqui. Só na beirinha. Para não ficar abrindo assim. Assim. Para segurar. Só na beirinha. Para poder a gente continuar. E aqui. Porque o zíper eu vou cortar depois. Vou passar uma costura aqui de proteção. É uma costura de proteção aqui em volta. Então, já coloquei os dois cursores. Agora a gente vai cortar. Esses pedaços. De zíper. De zíper. E vamos... Agora costurar o fole aqui. E proteger bem. Passar aqui bem em cima do zíper. Para dar maior segurança. Passar aqui e cá. Então, aqui. E a gente coloca o forro. Por causa do fole. Ó. Direito com direito. E cá. Direito com direito. Direito com direito. Sendo que é avesso. Então, vamos... Um pezinho de máquina aqui. Dando bastante reforço em cima do zíper. Aqui. E cá. Na outra parte. Então, aqui. Preguei o fole. Com o forro. Como eu havia mostrado. Fiz uma... Passei um pé de máquina aqui. Para dar reforço. De todos os dois lados. E fiz uma costurinha de segurança. Em volta. Também. Daqui do fole. Já estamos quase terminando. Agora nós vamos montar. Isso aqui. Em volta da bolsa. Começando na parte final. Agora vamos achar o meio. Ó. Juntar as duas costuras aqui. Do terminal do zíper. E vamos achar o meio aqui. De um lado e de outro, tá? Vamos dar uma... Um piquezinho. Vamos acertar aqui direitinho. Corrigindo. Certo. Agora é o meio total aqui embaixo. Dando um pique de um lado e de outro. Seguindo também essa costura aqui. Então aqui, primeiramente, eu preguei um viés. Para a gente fazer o acabamento final com o viés. O viés você bota da cor que você quiser. Porque isso aqui é um trabalho interno. É mais para ficar. Não ficar parecendo isso aqui. Se eu tivesse bege ou marrom, eu botaria. Mas eu não tinha. Então eu botei essa corzinha aqui. Então, agora a gente vai virar para o lado esquerdo. E vamos descobrir agora os piques que foram feitos. E vamos agora pregar, segurar nas partes, olha. Nas bolsas. Em casa aqui. O zíper é para cima. E eu descobri aqui. Então, vou prender, deixar preso aqui. Vem cá embaixo e faço a mesma coisa. E assim por diante. Depois que eu prender aqui, eu vou tentando levar isso tudo aqui. Tá? Fazer essa parte aqui toda e trago para vocês. Então, já fechei tudo. Preguei o viés de um lado e de outro. Tudo bonitinho, bem trabalhado. E agora vamos desvirar a nossa bolsa. Terminar de vir. Ah, beleza. Olha só. Estica bem os cantinhos aqui. Abre bem, né? Para abrir as costuras. Estou encantada. Com a bolsa e com o tamanho que ela ficou. Gente, para ir na rua, na maior praticidade. Que não precisa levar bolsa grande. Às vezes a gente fica incomodada, né? Sai com bolsão. Ela cabe tudo. Olha que linda. Uma vez como é que ficou. Olha como cabe coisa aqui. Bastante coisa. Uma carteira grande cabe aqui. Que bonita a praticidade com dois feijos. Olha só. Onde você pode guardar seu celular. Documentos, né? Também. Aqui. Bem comprido. Vocês viram que vem aqui. Além de linda, né? E agora vamos soltar as alças. Vocês estão gostando, por favor, compartilha. Muita gente quer, né? Fazer, quer ver um trabalho desse. Olha que lindo, gente. Estilo maravilhoso, olha. Modelo que serve até para homem. Tirando, fazendo com uma cor ideal, né? Olha que espetáculo. Ela pode ser usada em três tipos, né? Pendurada na frente, pendurada de lado, para trás. E já vou ver quantas vezes ela pode ser pendurada. Fora que ela é bem grande. Vou mentir aqui para ver o tamanho que ficou. Ela ficou num comprimento de 22 centímetros. Aqui, 22 centímetros, cabe muita coisa. Mas, numa largura de 18, parte aqui, 18, numa altura de 4 centímetros. Aqui, 4 centímetros aqui. Então, tem bastante fundo aqui dentro, né? Olha só. Que linda que ficou. Eu agradeço a vocês imensamente por ter ficado até aqui comigo. Espero que tenham gostado de verdade. Curtam aí, deixem o like de vocês. Compartilha, por favor. Se inscrevam, né? Quem ainda não é inscrito. E olha que coisa linda e boa que ficou, né? Muito obrigada a vocês. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser.